Alice e Douglas 17 de dezembro Nunca mais será o mesmo Este dia ficará registrado em suas memórias E permanecerá em seus íntimos por todo o sempre Por isso, tenham certeza Que hoje, indubitavelmente, o dia amanheceu mais lindo Para esta união de amor De baile a guapa na cerca De burro e partilha na discoteca De baile a guapa na cerca De burro e partilha na discoteca Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na reforra Porra nenhuma, tu tava na reforra Porra nenhuma, tu tava na reforra O fado é acendo na boquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa Porra nenhuma, tu tava na reforra Porra nenhuma, tu tava na reforra Porra nenhuma, tu tava no lajeu Obrigado.